Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro assina hoje decreto que regulamenta o uso de armas e munições no país. Nós vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi, Luciana. Oi, Roberto. Olá para vocês que acompanham a TV Brasil. É isso mesmo, esse novo decreto regulamenta a posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e munições, mas apenas para caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. Esse evento vai ser aqui no Palácio do Planalto. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, explicou que a norma é resultado de estudos e discussões da Casa Civil, junto com o Ministério da Defesa e da Justiça e Segurança Pública. Esse decreto já havia sido anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro no início do mês passado. Lembrando que em janeiro, numa das primeiras medidas do seu governo, o presidente Jair Bolsonaro flexibilizou a posse de armas no país. O presidente acaba de sair daqui do Palácio do Planalto. Ele seguiu para o quartel-general do Exército, onde vai almoçar com o comando das Forças Armadas. Ele participa hoje ainda também da 11ª reunião do Conselho de Governo e recebe o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e a procuradora-geral da República, Raquel Doge. Roberto. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você, Luciana. O milho já é responsável pela produção de 1 bilhão e 400 milhões de litros de etanol no país. Os estados que lideram a lista são Mato Grosso, Goiás e Paraná. Os dados foram divulgados hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O coordenador de Agroenergia do Ministério da Agricultura, Cid Caldas, explica as vantagens do milho em relação à cana-de-açúcar para a produção de combustível. É um novo negócio. Ou seja, nós temos, o Brasil tem a possibilidade de fazer etanol de milho, fazer etanol de cana e no futuro etanol, nós chamamos de segunda geração, que é o etanol de biomassa. Então, esse é um novo mercado que está se abrindo. Ele não dá para se dizer que pode se fazer etanol de milho em todo o Brasil, porque depende das condições, depende do preço, onde está o produto. Então, esse é um nicho de mercado que está se criando, bastante promissor. Os investimentos que estão sendo feitos nessa indústria são bastante expressivos. Então, espera-se que nos próximos 4, 5 anos, cheguemos a quase 5 bilhões de litros de etanol de milho. E o levantamento da Conab mostrou também que a produção de açúcar voltou a aumentar e deve atingir quase 32 milhões de toneladas, um crescimento de 9,5%. Para o governo, isso demonstra uma tendência de reequilíbrio entre a destinação da cana para a fabricação de açúcar e de etanol. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho